No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo, vou falar agora pra vocês sobre um jogador que o Grêmio está vendendo para o Levante, isso mesmo, o atacante vendido para a Europa, jogador que é do Grêmio, ou melhor, era do Grêmio. Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela Eifan, o melhor site para vocês jogarem e ganhar dinheiro, vocês podem jogar, cara, depositou uma grana, vocês já conseguem jogar em mais de 2 mil jogos, isso mesmo, dentro da Eifan vocês podem fazer muita grana, vocês podem apenas, cara, colocar o celular na tela aqui ó, no QR Code, botou a câmera, vocês já vão entrar no site e se cadastrar, ou então pelo link que está na descrição e no comentário fixado, entrou lá, te cadastrou, depositou, é só jogar e ganhar, é muito fácil, tem vários jogos para vocês fazerem um bom dinheiro, depois vocês podem sacar via Pix, dinheiro cai na hora na conta de vocês. Bora que bora, vamos falar agora sobre o atacante, que está saindo do Grêmio, vai para o Levante, e é ele, Fabrício, o Grêmio está vendendo o jogador para o Levante, o clube pagou 100 mil euros, equivalente a 500 mil reais, aí na cotação atual, isso por 50% dos direitos econômicos do Centro Avante, ele tem 21 anos, e caso conquiste o acesso para a Liga em 2023, 2024, na temporada posterior, o time espanhol terá a obrigação de comprar mais 20%, o valor nesse caso será de 540 mil euros, aproximadamente 2 milhões e 500 mil reais, o jogador Fabrício, ele estava treinando com o grupo de transição do Grêmio, mas aí recebeu a autorização para viajar e para avançar com a negociação, ele se apresentou ao novo clube na segunda-feira agora, dia 29 de agosto, e assinou o contrato por 5 anos, contudo, por conta aí das regras da segunda divisão da Espanha, o Fabrício não poderá ser utilizado imediatamente, ele vai ter que aguardar por conta que lá já foi preenchida a cota de estrangeiros, e um deles é o Wesley Moraes, que jogou no Internacional, e dessa forma então, o Centro Avante defenderá o CD Castellón, da terceira divisão por empréstimo, o cara foi vendido para o Levante, né, lá da Espanha, e então foi emprestado já imediatamente para o CD Castellón, que é da terceira divisão, isso até ele poder jogar de fato no Levante. O Fabrício foi contratado pelo Grêmio após se destacar aí nas categorias de base lá do Brasil de Pelotas em 2019, e aí foi colocado para o time sub-20 do Grêmio. O atacante foi titular na campanha do vice-campeonato na Copa São Paulo de 2020, após o bom desempenho, o jogador aí foi comprado em definitivo. O jovem, no entanto, não teve boas oportunidades no time principal do Grêmio, atuou pelo grupo profissional em dois jogos do Brasileirão de 2020, mas ficou em campo por apenas 15 minutos. Então, sem espaço no time do Renato, ele acabou sendo emprestado para o Xavante, né, para o Brasil de Pelotas, isso na série B de 2021. Fez 15 jogos e marcou 3 gols. Também foi muito acompanhada e por olheiros europeus teve a contratação indicada ao Celta B, titular em boa parte dos jogos da terceira divisão espanhola. O seu Traveit fez uma boa temporada e em 30 jogos marcou 7 gols. Então agora ele está indo para o Levante, né, que já emprestou para o CD Castejão. Comenta aí embaixo, Fabrício, seria uma boa. O Grêmio deveria ter dado mais chance para esse jogador? Será mais um jogador que o Grêmio vende, empresta e acaba sendo uma boa opção para o time atual? Que nós precisamos de um atacante, um centroavante e o cara está sendo mandado embora? Comenta aí embaixo se vocês viram esse jogador jogando, seja em outro clube ou até mesmo aqui no Grêmio, no Sub-20. Quero muito a opinião de vocês e claro, não se esqueçam, mano, link da A-Fan aqui na descrição. Vai lá, te cadastra, deposita e joga que vocês não vão se arrepender. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho